Olha só Eu me entreguei todo Eu entreguei tudo o que eu Tinha Mesmo assim Só você quis falar E me investir com suas palavras Será que todo mundo é Tão melhor assim Será que eu cresci Mais que minhas roupas Mais que minhas coisas Olha só Eu me doei todo Eu me doei até as últimas feridas Dessa vez Não tem mais volta Essa vai ser Eu escrevi tudo Eu desenhei as minhas cores mais bonitas Quis te ligar Quis me perder Quis te contar Quis desligar Quis pertencer Quis descontar Quis te ligar Quis me perder Quis me perder Quis te contar Quis me perder Quis me perder Quis me perder Quis é